Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o Marcelo Apontes trazendo aqui mais uma novidade de Free Fire. Galera, infelizmente minha internet tá bem lenta e não foi possível postar o vídeo a tempo. O vídeo mostrando a tempo aí as novidades do Festival de Páscoa, cara. Mas mesmo assim eu postei o vídeo, publiquei ele agora de madrugada às 2h32 da manhã. Foi a hora que eu liberei ele, mas já tá no servidor brasileiro e tudo ok. Mas tá aí, mesmo assim eu publiquei o vídeo, galera. Infelizmente minha internet bugou consideravelmente aqui. E eu não pude postar aí pra vocês as novidades do Free Fire, mano. Mas eu tô postando agora aqui, galera, e vou até inclusive mostrar aqui pra vocês uma novidade que eu ainda não vi ninguém postando. Que é sobre isso aqui e a gente vai reagir aqui e vai falar a respeito disso aqui, tá? Então primeiro eu vou tirar o som aqui de fundo pra eu poder colocar aqui o que eu quero mostrar pra vocês. Que é esse vídeo que já liberou lá no Free Fire... não sei de onde aí. A latina-americana já liberou. E a gente vai tá comentando aqui a respeito dele, beleza? Então se prepara aí, galera. Que tá muito da hora. Deixa eu só tirar o som tudo aqui, beleza? Vamos dar um ok aqui. Deixa eu só ver se tá... Tá belezinha aqui na tela pra poder... É... aparecer tudo aí, né? Vamos ajustar aqui a tela, beleza? É esse aqui, ó, galera. Se liga aí. Beleza, galera? Essa aí é a nova skin, tá? É a skin Conejo Louco, sei lá. É a nova skin da MP40, cara. Festival de Páscoa. Eu não sei se ela vai vir aqui pro Brasil, nem se ela vai vir no Sorte Royale, no Diamante Royale. Mas eu sei que ela tá muito bacana, galera. Olha só. Conejo Louco. É a nova skin da MP40, galera. Eu vou deixar o link pra você baixar aqui. Caso queira baixar esse vídeo aí pra você usar nos seus próximos vídeos aí. Fazer seu vídeo de notícia aí pro seu canal. Eu vou deixar o link pra você baixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário fixado, beleza? Bem, galera. Então era isso aí que eu queria mostrar aqui pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí disso aí. E, claro, comenta aí o que você acha dessa nova skin. Aqui na festival latino-americana, ela disse que vai ter mais dano e mais munição ainda, cara. É mole. Será que vai ficar pela ativa? Comenta aí, galera, o que você achou aí desse vídeo. É um videozinho curto só pra trazer isso aí. Valeu? Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.